. Bora, Mostrão. Dá-lhe a pressão nessa lapela dele aí, ó. Atenção. Anis Rajaji, por favor reporte ao RIM Coordidator 2. Atenção. Jair Edgar, por favor, quer ver o RIM Coordidator 2. Atenção. Jair Edgar, por favor. Jair Edgar, por favor. Jair Edgar, por favor, quer ver o seu nome? . . Faz ele andar pra frente Que ele tá errando a passada Você vai derrubar ele Vai que o juiz vai punir ele Daqui a pouco ele tá fugindo Ele tá andando pra trás O juiz vai punir ele já já Vamos Calil, continua a pressão aí Calil O juiz tá fugindo O juiz não quer lutar Não tá nem circulando Ele não tá circulando Ele tem que rodar pro meio Insiste aí que ele vai ser punido É faixa preta, não é faixa branca não Bora Calil, continua a pressão Tá com medo de você Calil Empurra pro meio o juiz Não deixa ir pra fora não juiz Ah e continua fugindo Ele sabe rodar juiz Agora vai ter que dar uma punição pra ele já Ó já foi, tá fugindo toda hora Agora vai ter que atacar Continua dando pressão pra... Bora Calil, se ele não for lutar ele vai ser desclassificado Calil, tá só indo pra fora Não quer lutar não Se você já ganhou o dele ele tá cagado Aí continua indo pra fora Calil Não se intimida não Vambora, pra cima Calil Espera, espera que quando der mais um minuto ele vai querer te puxar Que ele não vai brigar contigo aí em cima não Continua a pressão Calil, continua a pressão Calil Continua ele vai sair de novo Bora Calil Joga ele de cabeça no chão Calil Isso Pensa que é o Cláudio Calil, vambora Bora Calil, bora Vai tomar outra punição toda hora ele tá... Juiz, manda circular juiz Tá fugindo, para a luta toda hora Ele não quer lutar Não é nem pra dar punição Bora Calil, continua a pressão aí Calil Aí, já tá andando pra trás Isso aí, circula malandro Isso aí Dá ele sacudido na armidrega aí que ele vai Bora Calil, vambora De a chibarai Calil Vamos lá, chutando a perna aí Joga a perna dele na arquibancada Bora Calil, dá-lhe uma sacudida aí Acredita é isso Calil, acredita Isso, isso, isso Isso Vamos lá, vamos lá Domina o kimono aí Calil, domina o kimono Bora Calil, mete o gancho aí, leva ele Calil, puxa aí, ele entra no outgare Isso aí é pra quebrar a pegada, Juiz Isso aí é pra quebrar a pegada Puxa e vai no outgare que ele tá errando essa passada toda hora Bora Calil, bora Calil, olha pra... Agora é a tua, agora é a tua aí, ó Agora é a tua Amarça Calil, amarça Calil Olha, na lapela cruzada aí Calil Na lapela cruzada você vai passar aí, ó Isso aí, aí mesmo, aí mesmo Vai, vai Pressão aí, pressão Continua amassando Calil, continua amassando Ele vai bater aqui Isso Matei a pressão, matei a pressão É isso Calil, é isso Calil Boa Acaba tá pesando Vai, vai, vai que vai pegar aí, vai pegar Vai, vai que vai pegar aí, né Vai pegar ele de novo, vai, vai Vai, vai que vai pegar aí Vai, vai que vai pegar Vai, vai que vai pegar A cabeça dele tá roxa, vai, vai Vai, pressão wurden Boa 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 Boa, Caril Ôigo F***